E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B NAD Ataque, AV-8B NAD Ataque. Isso aqui não é um tutorial pessoal, vamos deixar bem claro, isso aqui é só um vídeo só para eu mostrar minhas habilidades. A princípio o título deve ser como o DCS World, Revo, Reabastecimento Aéreo. Vamos sair aqui de uma base aqui no Golfo Pérsico e vamos levar duas bombas de GPS para ficar mais fácil de eu lançar as bombas. Só que eu estou levando também dois tanques de combustível vazio, dois tanques de combustível vazio. Bora lá, let's fly! Beleza, beleza, são 19h20, eu estou levando duas bombas de GPS e dois tanques de combustível vazio. Só para facilitar a vida minha. Para que eu vou ter, se eu tenho de reabastecer, né? Beleza, beleza, deixa eu ver aqui, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Deixa eu fazer uma configuração rápida aqui, peraí. O rádio é para 76, beleza. É bem provável que quando eu chegar lá no avião tanque já vai estar mais escuro, viu? Beleza, bora lá. Depois eu configuro o rádio do avião tanque. Bora lá. Estão no Golfo Pérsico. Vamos jogar duas bombinhas ali e depois vamos fazer um révo. Deixa eu ver como é que está lá fora. Perfeito, perfeito. Estou correndo aqui para quando eu chegar no avião tanque não ficar tão escuro, né? Eu fiz um vídeo do F-18, a ideia era que ficasse um pouquinho mais escuro. E não ficou, fi. Ficou F-18, é mais fácil de reabastecer que essa aeronave aqui, ó. Reabastecer com o C-Ré é complicado, fi. Vamos ver se os mancebos vão seguir o procedimento. O certo é eu parar aqui, ó, e o cara autorizar eu entrar na pista. Não é isso que acontece. O que é que eu falei? Fazia o que, né? Bora lá. Vamos lá. Já está, ó lá. O sol já sumiu na capoeira, viu? Se eu não correr aqui, quando eu chegar no avião tanque lá, já vai estar escuro demais. Vou lançar as bombas através do GPS, que aí eu não preciso levar pod. Eu não preciso me preocupar de puxar o alvo. É, esse mapa aqui está complicado. Fazer o que, né? Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Só conferir um negócio aqui. Beleza, a sonda está funcionando. Sei lá que eu chego a pé do avião tanque e você está com defeito. Ah, mané. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. E eu, hein? É mesmo? Ih, 15 segundos já, filho. Bora lá, pessoal. Bom, como eu vou reabastecer, eu vou queimar combustível aqui, pessoal. Tornei aí. Contribuir, te paga. Sobre, criatura. Só que isso aqui eu vou desligar agora. Só colocar uma luzinha aqui. Opa. Só uma luzinha, filho. Que está bom. Deixa eu ver lá fora. Todo ok. Dois tanques vazios e duas bombas de GPS. Olha elas, aí. Ih, já está escuro, filho. Nossa Senhora. Para esse lado aqui está escuro. Para cá ainda tem um solzinho, filho. Ou melhor, tem uma luz ainda, né? Deixa eu pegar o próximo e-ponte ali. Alô. Ah. No vídeo anterior, ela fotava assim, ó. Ah, não sei. Agora está bonita. Espera aí, pessoal. Eu acho que vou chegar no escuridão quando chegar lá no ré. Eu não queria ir, ó. Só um escuro e uma falta de luz, como diz o outro. Beleza. Agora tem que subir, né? Eu acho que vou chegar no escuridão quando chegar lá no escuridão. O escuridão já é diferente. Aqui você tem que soltar as bombas uma atrás da outra, filho. A não ser que você configure elas. Solta uma, depois solta a outra. Deixa eu pegar para o menos 20 mil pés aqui. Olha lá, final de tarde. Já são 19 horas e 27 minutos. Hora local. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Só dar uma trimadinha aqui. Beleza. Só mostrar o alvo lá. O alvo é esse aqui de novo, pessoal. Não tem jeito. Esse é o melhor alvo que o DCS. Você mata ele e não reclama. Bora lá. Beleza. Estamos aqui no DCS World, no mapa do Golfo Pérsico. Vou fazer um revo já, já, pessoal. Deixa eu só jogar duas bombinhas ali para não perder a prática. Deixa eu ver. Esse aqui é cruzeiro. Está tudo ok. Está tudo ok. Beleza, beleza, beleza. Certo, hein? Espero que não esteja mais escuro para mim, que vai estar para vocês aí, né? É por isso que eu estou correndo aqui para... Para quando chegar no révo lá, não está tão escuro. Ah, é. Essa configuração desse DCS aqui, eu estou sem o zoom aqui. Estou esticando o pescoço e o treino vai. Dá para ver aí de boa, é, pessoal? Eu acho que esse aqui... É aqui. Beleza. Já ele entra na área de tiro ali. Só acelerar aqui. A ideia é que as bombas caiam lá, né? Agora que eu lembrei. Esse aqui não é igual ao Sea Harvest. Mas não tem problema não, pessoal. Eu coloquei o alvo em cima do waypoint. E aí, agora que eu esqueci, velho. Geralmente, ele é mais preciso através de coordenada. Espera aí, deixa eu dar uma acelerada aqui. Já entrou na área de lançamento. As bombas chegando lá, já está bom. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Olha lá. Contando. Quanto mais próximo do centro se lançar, mais certeza de acertar. Vou deixar na segunda contagem. Próximo de 100. Próximo de 100. Vai descer uma. Vai descer a outra. Beleza. Duas bombas descendo. Não vai dar é para acompanhar ela, pessoal. Eu acho. Espera aí. Deixa eu ver se dá. Ixi. Vai acertar ou vai errar? Ih, vai lá para baixo. Vamos ver. Ninhé. Erra não, velho. Ó. Uhul. Fogo de artifício. É, velho. Tem erro não, velho. Olha lá. Explode até onde não era para explodir. Esse DCS é engraçado. Beleza, beleza. Deixa eu correr lá para fazer o revo agora. Porque o trem já está escuro, velho. Beleza. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Primeira parte do vídeo e pronto. Ixi. Vai estar escuro demais, velho. Não era para ser assim, velho. Não era para ser assim. Acho que eu errei na mão no horário, velho. Vai ficar escuro demais, velho. Agora eu já estou aqui, não tem jeito. Vou tentar se virar. Achar o avião tanco com o cirré à noite é frio, velho. Espera aí. É... Pré-7 e 18. Onde você está, amigão? Ixi, até isso. É... 6.240. Essa aqui é a mesma missão do F-18. Eu só troquei o horário e a aeronave. Espera aí. TCN. Ligado. Se não me engano, é 67. 67. Enter. Opa! Beleza. Ele está logo ali. A minha direita aqui. DME. 32.000. E aí, aí, aí. Ha, ha, ha. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. 32.000. Deixa eu correr antes e fica escuro demais. Eu não vou nem enxergar ele. Senão eu vou ter que ligar o óculos. Tem que ligar o óculos com aquela luz lá. Você quer ver? C. Ó. Como é que faz? Enquanto tiver luz ali no horizonte, é fria. Então, deixa eu acelerar aqui para chegar o mais rápido possível nele. Ok. Falken falou 17, né? Deixa eu acelerar, pessoal. Porque senão eu, quando eu chegar lá, vai ficar escuro demais, filho. Só a minha direita que tem luz. A minha esquerda, ó. Só não enxerga coisa nenhuma. Deixa eu ligar as luzes de navegação aqui. Beleza. Ele está na minha frente. Ah, 22 milhas. Só avisar para ele que eu estou aqui. Beleza, beleza. Estou indo, parceiro. Estou indo. Estou indo. Mais rápido que isso aqui é impossível. Ah, agora eu estou com 5 mil e alguma coisa. Vou ter de encher os dois tanques externos. Dá para ver? É lógico. Dá para ver aqui. É só mostrar ali, né? Os dois tanques externos e o tanque interno. Coisinha simples. 16 milhas. 14. Só reduzir esse aqui. Já estou vendo lá no horizonte, filho. Vocês não vão ver não, porque não tem resultado azul. Ele está bem aqui, ó. Por isso que eu falei que eu queria correr para ver se para mim não dá para ver ele no horizonte. Já estou vendo. E ele está indo para a direita. Igualzinho o F18. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Está bem aqui, ó. No mouse, ó. Espera aí. Olha lá. Está vendo? Ele se vê aqui, ó. Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Ele falou 240, né, filho? Ele é aquele Vzinho bem aqui, ó. Está vendo? Espera aí. Deixa eu ligar um negócio aqui. Está vendo lá no... Agora dá, né, pessoal? Impossível. Olha a fumaçona daquela lá no céu. Está tudo ok. Flap. Lua de navegação. Beleza. Bora lá. É para se ver, pessoal. Tomando sapo com o Se-Réu é meio complicado de reabastecer, né? Essa mangueira entrando do lado, a nossa esquerda aqui. Você não poder olhar, é frio, filho. Você tem de ver o F15, então. Eu fiz um vídeo do F15. Eu acertei na primeira vez. Não acreditei, filho. Mas quando chegar o F... O F15 Strike, aí a coisa vai ficar feia, filho. Que é a mesma produtora do Se-Réu, vai ser ele. Mas quando ele chegar, é outra história, né, filho? Dá para ver ele lá, pessoal? Não, né? É só ajeitar na cadeira aqui, que tem hora que o Rebo demora, filho. Conectar no Se-Réu, tem hora que é fácil, tem hora que demora, filho. Parece que o programa tem vida própria. Nessa situação aqui, não precisa nem ligar o óxido. Olha aqui, ó. Olha, como é que você trabalha com uma luz dessa na cara? Mas para fazer no F16, você precisa para se aproximar, viu? Deixa eu ligar para vocês aqui, filho. Opa! Onde você vai, parceiro? Quando chegar lá perto dele, eu desligo. Porque olhar para cá é frio. Ele falou 240, filho. Ele está fazendo a curva, filho. Está vendo a luz? É só aquilo ali que você precisa. A sonda vai liberar uma luz também. Não sei porquê, mas ela libera. Como eu falei lá no F18, enquanto você não estiver atrás dele, bem pertinho, que ele não libera o pré-contato. Olha lá, liberou ou não? Em outras palavras, chega no cangote dele ali que ele... Que ele libera a cesta de reabastecimento, pessoal. A cesta de reabastecimento. Fica pensando besteira, não. Estou suando aqui para fazer esse vídeo aqui. Vocês estão pensando coisas. Beleza. Deixa eu fechar a boca aqui. Porque agora... Concentração. Ainda não. Ainda não. Eu não queria que fosse tão escuro assim, filho. O DCS, quando eu posto o vídeo de noturno, é complicado para o pessoal ver, filho. Liberou ou não, filho? Eu já estou vendo o meio ali, onde eu tenho que me centralizar. Alô, estou aqui. E aí? Beleza, beleza. Liberou. Está vendo a luzinha piscando lá no meio? Olha lá. Está ok. Agora, tentar enxergar a cesta. Já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo, já estou vendo. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Porque o se réu é complicado, filho. Ora lá. Ora lá. A mangueira tem que passar debaixo do painel aqui. E ele está balançando. Ixi. Vai demorar um pouquinho aqui, pessoal. Acompanha aí. Está vendo a mangueira? Tem que passar debaixo do painel, a minha esquerda aqui. Aqui eu deixei um dos... Joga ele mais para a esquerda. E passa a mangueira debaixo do painel, a minha esquerda. Entra o retrovisor ali. Não dá para mostrar agora não, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Estou suando aqui porque está um calor danado aqui. Quanto mais eu demorar, mais demora para conectar. Espera aí. Deixa eu fechar a boca. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. Volta, 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 volta. Rapaz, mas essa cesta está com a luz forte demais. No F-18 é a luz aqui da aeronave que ilumina ela. Ou se ré, eu ainda não sei. Disseram que terminaram ele, né? Deixa eu jogar mais para a esquerda aqui. Mais para baixo. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para baixo. Passou. Aqui o sexto atravessa a aeronave. Para quem não sabe, viu? A única coisa realista aqui é o sofrimento para conectar. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. A vantagem é que depois que ele conectar, se você ficar esperto, ele não solta. Pelo menos para isso, eles consertaram. Espera aí. Deixa eu esticar o pescoço aqui. Opa! Na cara não. Ah, meu Deus. Pega, fi. Bora lá. Deixa eu alinhar esse aqui. Melhor, pessoal. Espera aí. Devagar. 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 Pega. Pegou não. Deixa. Volta, volta. Agora não, amigão. Demorei tanto. Demorei tanto que eu pedi um novo recontato. Mané. Bora lá. Quem mandou você demorar? Quem mandou você demorar, fi? Quanto que eu tenho de combustível? Ih, tem cinco. Opa! Para onde você vai, fi? Vamos descer. Vamos embora lá. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. É assim mesmo, pessoal. É daí para pior, viu? Tem dia que ele conecta no primeiro instante. Parece que tem vida própria. Tem dia que ele conecta no primeiro instante. Aí, ó. Passou, passou. Desculpa aí, pessoal Tá demando mais que o previsto Brakeaway, brakeaway, brakeaway Balangando assim não dá, né? Balangando assim não dá. Balangando assim não dá. Balangando assim não dá. Rapaz do céu. Pode desistir não. Pode desistir não. Ainda tem combustível para tentar. Aqui eu já estou suando Tom. Ai ai ai. O suor já está descendo. Mês de julho vai ter só vídeo de reabastecimento aéreo pessoal. Eu estou achando que vou ter de rumar umas novas técnicas para reabastecer. Essa técnica aqui já não está servindo tanto assim não. Essa técnica aqui já está precisando de uma atualização. E passou. Eu acho que eu gostei de editar esse vídeo. Eu acho que é muito difícil. E é a segunda vez. Eu acho que na terceira vez ele larga eu aqui e vai embora. Então vamos conectar isso aqui. Espera aí. Vamos conectar pessoal. Vamos conectar. Espera aí. Estou fazendo copo mole na. Já estou suando aqui. Nem posso olhar para o lado. Pegou. Pegou, 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 pegou. Nossa senhora, filho. Como eu falei agora. Caça um jeito. Aí não, não deixa saltar não, viu. Você viu, filho? Sua aqui filho. Sua, não estou suando. Deixa eu tentar relaxar aqui. Nossa senhora, filho. Agora imagina se tiver ventando e chovendo Eu falei, aí é sacanagem Aí é pura sacanagem Pode falar, isso tem que ficar colado aqui no avião Nessa posição aqui, não é nada boa não Isso aqui pra acontecer um acidente É a coisa mais fácil do mundo Deixa eu ver, sete mil Rezar pra não virar agora, né Você viu, filho? Tô suando aqui, filho Cruz creda, filho Era pra ser um videozinho Já foi mais de 30 minutos É isso que eu falei, ó Depois que ele pega, se você não vacilar Ele não solta não Para ao menos nisso eles acertaram a dinâmica aqui Aqui é legal, você não pode vacilar Para ele soltar aqui É só ele fazer uma curva ali Se você não tiver sintonizado com ele Desconecta Aí, o que eu falei? Opa, opa Ficar balangando demais também Desconecta Nessa hora Obrigado 11.700 libras Cruz creda, filho 11.700 libras Obrigado, amigão Voltar pra base, né Vamos descer aqui Senão não bate nele ali ainda Nossa senhora 30 Eu tô contando aqui 35 minutos, filho Que isso Pode não, filho Não pode não Era pra ser um video curtinho Ai, ai, ai Mas como eu falei Depois que ele conecta Não solta mais não, filho Enche o tanque Deu pra pegar, é, pessoal? É sempre assim Tem hora que ele conecta rápido Tem hora que ele demora A conectar Tem dia que você sua Rapaz Suei aqui, filho É, filho Mês de julho Vai ter vídeo de De reabastecimento aérea Pessoal, julho Eu tô achando que até lá Voltei de procurar Outras técnicas Essa aqui Não tá dando certo mais não, filho Principalmente da noite Durante o dia até vai Mais ou menos Mas a noite tá difícil Naquela esquema, pessoal Não esquece Dá o joinha Não esquece De compartilhar O vídeo Sabe como é que o YouTube Se você não compartilhar O pessoal não fica sabendo Ai você vai olhar lá Tem 20 pessoas Que vêem o vídeo Mas tem alguma coisa Errada, filho Valeu Fui Fui Fui